O transtorno do espectro autista, né, o espectro até 2015 ali, naquela questão da mudança ali do DSM-5, muitas crianças estavam sem diagnóstico ou com diagnóstico errado dentro de um outro transtorno ou até diagnóstico de deficiência intelectual, mas no caso não era em deficiência intelectual, era autismo. Crianças com diagnóstico de autismo Asperger, que eram consideradas crianças que hoje a gente fala de autofuncionalidade, né? Com essa mudança teve muitos ganhos, né? A gente também vem ganhando mais protocolos para avaliar comportamentos e tudo mais. Só que quando houve essa mudança ali no DSM, então eles trocaram, né? Todos esses transtornos globais ali do desenvolvimento foram para quê? Transtorno do espectro autista. O espectro autista quer dizer mais nada que a variação. Nós temos autistas que têm dificuldade de comunicação, mas tem autistas que falam, então a comunicação dele está ali, a dificuldade na socialização. Tem autistas que têm estereotipias, né? Tem autistas com movimentos restritos, questões de não consigo mudar essa rotina. Eu sofro muito quando meu pai me leva sempre para um caminho da escola, quando no outro dia ele muda por alguma questão que aconteceu ali, ai, interditaram aquela rua, eu já fiquei descontrolado, não consigo comunicar o porquê eu estou sentindo tanto com aquilo, né? Então, o transtorno do espectro autista quer dizer essa variação e não quer dizer que a criança sempre vai ficar dentro daquele nível de suporte, mas isso também não quer dizer que o autismo tem cura, né? O autismo não tem cura, mas ele tem tratamento que faz essas movimentações, então por isso se tornou transtorno do espectro autista.